Queria fazer um agradecimento especial a um grupo que me diz muito, como é óbvio. Foi onde eu me iniciei há 17 anos, no Canto Alentejano. Queria pedir um aplauso às Andorinhas do Rosário. Mas tu eras uma andorinha? Era. Era um papalvro? Era um papalvro no meio de uma andorinha. Foram elas que meteram a semente cá dentro, para estes 17 anos de Canto Alentejano. Como é que elas fizeram isso? Com o bico. Sabes que as andorinhas têm bico. Asas. Depois da semente que cheia. Penas. Não é ver? Não, mas isto fez. Isto vai passar. O mar deixou o Alentejo, onde trouxe canções de ouro, mas volta a manter saudades das ondas do trigo loiro. Se fores ao Alentejo, vai, 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 vai. Não te esqueças, dá-lhe um beijo. Ai, 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 ai. Se fores ao Alentejo, vai, 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 vai. Não te esqueças, dá-lhe um beijo. Ai, 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 ai. Se eu for preso por cantar, não calarei a garganta. Eu sou como o passarinho, que até na gaiola canta. Eu sou como o passarinho, que até na gaiola canta. Se fores ao Alentejo, vai, 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 vai. Não te esqueças, dá-lhe um beijo. Ai, 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 ai. Nasce o sol do Alentejo, nasce água clara na fonte. Nasce em minha saudade, na ladeira do teu monte. Nasce em minha saudade, na ladeira do teu monte. Se fores ao Alentejo, vai, 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 vai. Não te esqueças, dá-lhe um beijo. Ai, 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 ai. Se fores ao Alentejo, vai, 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 vai. Não te esqueças, dá-lhe um beijo. Ai, 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 ai. Se fores ao Alentejo, vai, 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 vai. Não te esqueças, dá-lhe um beijo. Ai, 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 ai. Muito obrigado.